Então rapaziada, olha só a novidade, o Fala Jovem teve o prazer de conferir bem de pertinho o mais novo trampo dos caras da Beach Ghetto E foi lá no... E foi lá no... E foi lá no... E foi lá no... Mas é importante também pra gente estar fazendo parte aí, representando todas as quebradas aí da Zona Norte à Zona Sul O jovem, o jovem ele é brilhante né cara, ele só precisa se entender e assumir né, entender e assumir muitas coisas Então o jovem ele tem tudo na mão hoje, tem tudo muito mais fácil, então basta ter coragem, acreditar no sonho e correr atrás A parada é correr atrás e nunca deixar de fazer nada que você tenha vontade de fazer Cara, assim, a gente tá o tempo todo lutando né, pra poder trazer informação pra todo público, pra todas as quebradas aí do Brasil E o Beach Ghetto eu acho que foi a melhor forma que a gente encontrou, não tem nem medida né, é o hip hop, é a cultura urbana Isso é o que enriquece as periferias aí né, em todo o Brasil Então rapaziada, como vocês viram, esse foi um programa Fala Jovem juntamente com o pessoal da Beach Ghetto Cara, os caras são muito foda, então vamos lá pessoal, vamos lá ver o vídeo dos caras, vamos ver aquele som, entendeu Se inscreve no canal dos caras, compartilhe também, ativa as notificações e também faz isso no nosso Se você não é inscrito, cara, se inscreva, a gente tá tendo conteúdo aqui semanalmente E futuramente, quem sabe, conteúdos diários, não é? O céu é o limite, não é? Então cara, muito obrigado por acompanhar, já deixa aquele seu like Comenta aí o que você achou dos caras da Beach Ghetto aí, entendeu? Então vamos lá irmão, tamo juntasso e esse foi mais um programa Fala Jovem